Fala aí meus amigos, minhas amigas Seja bem-vindo aqui no canal do José Progo 2013, tá? O que acontece meus amigos? Vou explicar e falar com detalhes sobre esse assunto que você viu aí, tá? Sobre notícia mesmo, ó Corrida por transporte de fígado no Rio Tem atraso por causa de tiroteio e via expressa Fechada para o órgão passar É meus amigos, é isso mesmo, tá? Vou estar explicando e falando com detalhes, tá? Sobre esse assunto aqui no canal do José Progo 2013, tá bom? O que acontece, ó A receptora tem 69 anos e mora em Beaufort, Roxo Ela quase não conseguiu chegar ao hospital no Gomesme Velho Por causa de um confronto, tá meus amigos? É isso aí Meus amigos, vou estar passando aqui pra vocês um vídeo Que aqui ele tá explicando melhor Para cada um de vocês Quando acabar o conteúdo Eu volto aqui explicando, tá? O detalhes, tá? Mais detalhes, tá bom meus amigos? Mas antes Deixe o José Progo 2013 Para a sua telinha aí De 7h20 da manhã O órgão era um fígado que veio do Espírito Santo Chegou aqui de avião no aeroporto do Galeão Por volta de 7h20 da manhã E o doador é um homem de Vitória De 55 anos Que teve morte encefálica Bom, por volta então das 7h20 da manhã A linha vermelha Uma das principais vias expressas do Rio Chegou a ficar fechada nos dois sentidos Para a passagem desse órgão O fígado foi para uma mulher de 60 anos Moradora da Baixada Fluminense Ela era a primeira da fila E aguardava por esse transplante, gente Há 3 meses A cirurgia tá prevista, inclusive Para começar exatamente agora Por volta de 9h da manhã Do aeroporto O órgão veio de carro Aqui pro hospital Adventista Silvestre Na zona sul da cidade Agora muita gente ficou se perguntando Por que foi usado o carro? A direção do hospital explicou Que essa era a forma mais rápida naquele momento Voltamos aqui, meus amigos Como você viu no vídeo Tá o cara explicando aí Tá? Sobre essa É... Sobre esse transporte aí, tá? Do fígado, tá meus amigos? Vou estar explicando melhor com detalhes, tá? Se ficou alguma dúvida Aqui no canal do José Bel 2013 Eu vou explicar aqui Sobre essa... É... Sobre essa... Sobre esse transporte desse fígado, tá meus amigos? Se você estiver gostando do conteúdo Convido você a deixar o like aí Porque eu vou recomendar mais esse conteúdo Para mais pessoas A linha vermelha ficou fechada nos dois sentidos Do começo da manhã Nesta terça-feira, dia 1º Para a passagem de um veículo Da Secretaria Municipal de Saúde Que transportava um fígado para transplante O paciente é receptora do órgão Está internada no Hospital Silvestre Nogomes Velho na zona sul do Rio de Janeiro, tá? O fígado foi traduzido Do Espírito Santo Onde vivia o doador E faz o percurso Até o Rio de Janeiro De avião Na doação de órgão O trajeto Até a pessoa Que vai receber o órgão Precisa ser feito No menor tempo possível Tá meus amigos? Muito importante Essa informação O procedimento habitual É que a equipe médica Leva o órgão de Heró Corpeteiro Mas como a unidade de saúde Não possui lugar para pouso O fígado foi levado de carro Ele chegou às 7h20 No destino, tá? Bem rápido, tá? O transporte de carro aí Tá meus amigos? O que acontece? Ó Receptora Vive na Baixada Fluminense Tá? Como foi falado no vídeo aí Tá? Ó Moradora De uma comunidade De Borfo Roxo Na Baixada Fluminense Ela esperava por um Doação De fígado Há 3 meses E quase não conseguiu Chegar ao tempo Por causa De um Tiroteio Tá meus amigos? O órgão De regulação De transplante Entrou em contato Com a família Da receptora Para que ela se encaminhasse O mais rápido possível Para o hospital No Gomes Velho Porém o grupo Não conseguiu Sair de casa Por causa De uma Troca de tiro Na região Onde vivem Caso Perdesse A hora Ela perderia O lugar Na filha Para o Segundo Paciente Compartível A expectativa Era de quase Ó Era Era que Era de que Ela chegasse Ao hospital Se veste Na noite De segunda Dia 30 Porém a receptora Só chegou Ao local Às 6 Da 6 Nesta terça Como ela chegou Na hora Passou Pelo Procedimento De transplante A expectativa De equipe médica É de que A operação Dure 5 horas Tá meus amigos Explicando aí Para cada um de vocês Tá Muito obrigado Meio de coração Por você sempre estar Conosso aqui Na plataforma Vou estar trazendo Esse tipo de conteúdo Para vocês aqui Tá No canal José Blog 2013 Muito obrigado Meio de coração Ou vocês Estarem entrando Estarem se inscrevendo Estarem interagindo Estarem comentando Aqui na plataforma Tá Desde José Blog 2013 Para a sua Terinha aí Tchau Tchau Obrigado.